O salão do automóvel de Genebra não será realizado em 2021. A edição de 2020 também havia sido cancelada. Em ambos os casos, o motivo é a pandemia. Em nota, os organizadores da feira informam que o setor automotivo passa por uma fase difícil e os expositores precisam de tempo para se recuperar dos efeitos da pandemia. As perdas causadas pelo cancelamento foram estimadas em 11 milhões de francos suíços, algo em torno de 61 milhões de reais.